Estamos de volta com o Vale Urgente. Eu tenho uma super dica para você que está pensando em renovar os móveis da sua casa. Limpa Estoque Marabras. São poucos dias para você aproveitar a qualidade e a variedade da especialista em móveis no Brasil, com preços baixos de verdade. No Limpa Estoque Marabras, você ganha descontos de até 90% em 10 vezes sem juros e sem entrada no cartão. Olha essa oferta. Conjunto Estofado Mônaco 2 mais dois lugares com canto bonito, espaçoso e muito confortável em apenas 10 vezes de R$ 69,90 sem juros e sem entrada no cartão. Quer mais? Guarda-roupa malta com três portas deslizantes e seis gavetas. Mais espaço para organizar o seu quarto e sabe por quanto? Por 10 vezes de R$ 59,90 sem juros e sem entrada no cartão. Só no Limpa Estoque Marabras, você encontra qualidade e preço baixo. E você vai continuar aí acompanhando, né? Essa matéria que nós fizemos. Você vai continuar acompanhando essa matéria que nós fizemos do Grau. Material bacana para você saber como funciona esse órgão de emergência que já está funcionando na nossa cidade. Quantas e quantas pessoas já perderam a vida porque não tinha um helicóptero para fazer o resgate, não tinha equipamentos necessários. E lá atrás, olha, eu me lembro aqui na época em que o corpo de bombeiros corria apenas com as unidades de resgate e quantas vidas foram salvas por esses profissionais. Inúmeras. Eu faço, posso até lembrar aqui, né, alguns episódios. Uma pessoa que teria caído dentro de um poço. O resgate esteve lá. Não tinha um médico na época que corria junto com eles, mas eles foram nesse poço, resgataram a vítima, imobilizaram, levaram para o pronto-socorro e, através da rede integrada de emergência, fizeram os contatos. A equipe médica já estava preparada para fazer o socorro desta pessoa e ela foi salva, né? Ela conseguiu sobreviver porque o resgate fez muita diferença esses anos todos que se passaram. Aí, com a evolução, o governo do estado começou a investir, aí fizeram uma parceria com o governo do município e implantaram, então, o resgate saúde. Sucesso absoluto. Muitas vidas foram salvas. Aí trocou a administração. Aí, quando troca a administração, que eu sempre falei aqui, né, o prefeito é de um partido. Quando troca o partido que vai administrar a cidade, eles mudam tudo. Muda a cor, muda uma série de coisas, a cidade até para de crescer. Aí, quando troca, mudou de novo tudo que o prefeito anterior fez, acaba para poder modificar. É uma dança de rato, né? Enquanto isso, olha só, investimento do governo do estado chegando aí. Há exemplos de um helicóptero que essa equipe vai receber. E a doutora que é responsável, a doutora Elaine, né, que é responsável aí pelo grau, é quem fala para a gente da chegada de mais essa ferramenta importante de emergência. E vocês, em breve, vão receber aqui um helicóptero? Sim. O helicóptero já está em fase final de montagem em Itajubá, na Elibrás. E já está para chegar agora, no final do ano. E assim que ele chegar, tanto o helicóptero de São José dos Campos, quanto o da base de Campinas, já vai iniciar as atividades aeromédicas, juntamente com o batalhão, né, o grupamento aéreo aqui de São José. Esse helicóptero, ele não vai atender só a cidade de São José dos Campos, pelo que eu vejo. É uma aeronave com capacidade para fazer com quatro horas de voo, né, que é a autonomia do helicóptero Esquilo. Eu acredito, doutora, que esse helicóptero vai atender todo o Vale do Paraíba, se houver necessidade, Serra da Mantiqueira e o Litoral Norte. Sim, a abrangência é enorme, ele chega até Campos do Jordão, chega ao Litoral Norte, Caraguá, Batuba, as estradas que vão para o interior de Minas e muito próximo de São Paulo, quando ele chega numa linha tênue que separa junto com a Águia de São Paulo. Então, pode até acontecer de ter ocorrência que vão estar as duas Águias, o do Vale do Paraíba junto com o de São Paulo pela proximidade e necessidade dos dois. Nesse primeiro momento, só uma médica trabalha na equipe ou quando chegar o helicóptero terão mais médicos formando essa equipe? Não, a gente já tem. Aqui em São José, nós somos em dez médicos. Eu sou a única mulher médica e temos também 11 enfermeiros. Agora, esse pessoal todo, eles têm que ficar, porque o trabalho da senhora é 24 horas. 24. 24 horas no quartel. Onde que essas pessoas ficam? Será que eles ficam bem alojados, incomodados aqui no quartel? Daqui a pouco a gente mostra para você como é que vive, como é que eles passam essas 24 horas para atender chamados que são solicitados através do telefone 193. Daqui a pouco você vai conhecer o alojamento dessa galera toda aí. Mas antes, eu quero falar com você que ainda não fez o tratamento dos seus dentes. E o que tem de pessoas aí sofrendo, né? Falaram, olha, eu não sei mais o que fazer, Tony. Eu não contei o dinheiro para tratar dos meus dentes. Que hoje, se você for analisar para fazer um tratamento em alguns lugares, você vai realmente pagar caro, né? Mas, pensando nisso, esses profissionais, essa empresa, o Centro Odontológico do Povo, criou esse centro especial para receber você. Você que é assalariado, você que porventura fala, poxa, mas eu sou uma empregada doméstica e o dinheiro que eu ganho, como é que eu vou cuidar dos meus dentes? Vai sim, porque você precisa cuidar do seu sorriso para você arrumar um emprego bacana, para você deixar dessa profissão, de repente, se você quiser mudar, né? Se quiser continuar também, não tem problema. Vai ser melhor valorizado por conta do seu sorriso. Você vai ficar melhor apresentável aí para os seus patrões. Então, preste bem atenção no que a gente vai falar aqui hoje, nesse dia importante, dia 2, já começando o ano, o segundo dia do ano, que é o Centro Odontológico do Povo. Nós fomos lá para conhecer a gente. Eu fiquei impressionado com o equipamento de primeira linha, né? De tecnologia digital para melhor atender você. Solta aí quando nós vamos visitar para a gente acompanhar. Hoje nós estamos aqui no Centro Odontológico do Povo, o COPE. Você vai saber como é que funciona essa mega estrutura. É um ambiente climatizado, com ar-condicionado, para melhor atender você, que quer recuperar o seu sorriso e também a sua autoestima. Nós temos aqui, olha só, pode mostrar aqui a distância, já o atendimento, né? Dentro do consultório, os dentistas formados, são profissionais capacitados para melhor atender você. É verdade que aqui no Centro Odontológico do Povo, não há necessidade de marcar consulta, não precisa fazer agendamento? Sim, aqui a pessoa chega, dá o nome à recepção, já vai ser atendida na hora. A limpeza de um centro odontológico, aliás, eu diria o maior da região de São José dos Campos, e por que não dizer da região do Vale do Paraíba? É a sala de esterilização, que é tudo cuidado com muito carinho, muita limpeza, para evitar qualquer tipo de bactéria. Exatamente, de acordo com as normas. Olha só, é dessa forma aqui que eles vão montando as fróteses, né? Tudo muito bem organizado, para que você possa recuperar o seu sorriso. Doutor, as pessoas que nos assistem nesse momento e querem recuperar o sorriso, fazem o quê? Liga agora para a Central 3003-7171. 3003-7171 é o telefone do Centro Odontológico do Povo, no centro de São José dos Campos, também em Caraguatatuba. É hora de recuperar o seu sorriso. Corra para o Centro Odontológico do Povo, rua 15 de novembro, número 359, centro da cidade, em frente à Praça Afonso Pena. Em Caraguatatuba, também tem o Centro Odontológico do Povo, viu? Você pode ligar 3003-7171. Não esqueça de falar que você viu aqui, no Vale Urgente do Tony Blade. Você, de repente, tem até um desconto lá. Bom, isso é por minha conta, viu? Tony Blade. Chama o intervalo, a gente volta já já para conhecer o alojamento do pessoal do Grau.